A polícia prendeu o cunhado da atriz Luana Piovani. Ele tentou subornar PMs que faziam uma apreensão de máquinas caça-níqueis num bar em Vila Isabel. A equipe do Fabiano Martinez acompanhou tudo de perto, inclusive na delegacia. Rodô? Os policiais do batalhão da Tijuca faziam uma apreensão de máquinas caça-níqueis neste bar, na rua Mentes Tavares, em Vila Isabel, quando João Vitor Viana, de 25 anos, foi preso em flagrante. Segundo os PMs, ele ofereceu R$ 2.000 para que a ocorrência não fosse registrada na delegacia. O rapaz é irmão do surfista Pedro Scubi, marido da atriz Luana Piovani. Ele foi autuado por corrupção ativa, crime inafiançável com pena que pode chegar até 12 anos de prisão. Na delegacia da Tijuca, onde o caso foi registrado, nem o advogado e nem parentes de João Vitor quiseram falar com a imprensa. De acordo com a Polícia Civil, o preso já tem três passagens na delegacia de atendimento à mulher por agressão.